2024 é o ano do centenário do Sistema Clube de Comunicação, uma história contada desde o nascimento da rádio PR-A7, a pioneira de todas do interior do Brasil, que hoje é a Clube 1 FM. 100 anos marcados pela tradição dos debates políticos e a cobertura das eleições municipais. Era 1992, início de uma história marcada de comprometimento com a política e muita responsabilidade. Primeiro debate da TV Clube Band para as eleições municipais de Ribeirão Preto. O Clube Debate que hoje apresentamos é o primeiro de uma série com o objetivo de enaltecer pessoas, enaltecer fatos da grande cidade. O Clube Debate Eleições Municipais. Mediador, Wilson Rovere. Na época, seis candidatos a prefeito de Ribeirão foram convidados, mas somente quatro estiveram presentes. Jornalistas de outros veículos de comunicação da cidade participaram para fazer perguntas. Antes do encontro, assessores foram chamados para definição das regras, tudo registrado e com muita transparência. Assim começava o primeiro confronto realizado pela TV Clube, há 32 anos. Em envelopes, há ordem do sorteio de quem começava os questionamentos. Dá a bola e pergunta. Dá a primeira pergunta. Essa foi a eleição que teve segundo turno entre Antônio Palocci, do PT, e Duarte Nogueira, na época do PFL. Palocci venceu com 52% dos votos. A clube acompanhou tudo e fez ao vivo o primeiro voto secreto. Voto secreto! Neste domingo, a partir das oito da manhã, na nossa TV. Apresentação de Donati Júnior. Entre os comentaristas, o saudoso Vicente Golfeto. E aí, professor Golfeto, os institutos erraram? Não, eu acho que não. Eu acho que o resultado dos institutos, o resultado está certo. Com o início do Clube Debate e Voto Secreto, antecipando o resultado das eleições, começava a primeira experiência em cobertura política do sistema Clube de Comunicação. Uma contribuição na política de mais de três décadas e a credibilidade sendo construída há 100 anos. Uma viagem no tempo. E entre dezenas de radialistas e jornalistas que participaram da primeira cobertura das eleições da TV Clube, está um muito especial que trabalhou como repórter de rua, acompanhando a apuração dos votos no Parque Permanente de Exposições. Estou falando do Lola, muito especial para a gente, que em 1992, há mais de 30 anos, não imaginava que hoje estaríamos aqui falando sobre essa tradição do sistema Clube de Comunicação. Passa um filme na sua cabeça? Ah, passa. Passa um filme de tudo aquilo e muita saudade, né? De todo aquele trabalho que era desenvolvido, né? A TV Clube, com uma afiliada da Bandeirantes, ela tinha o horário certo para entrar no ar, né? E nós tínhamos o apoio da Clube AM. O Clube AM que está completando 100 anos esse ano aqui. E nós tínhamos um trabalho homérico, era equipe integrada, jornalismo e esporte, para acompanhar tudo, desde debate até apuração. A Clube nunca errou uma eleição, seja no voto paralelo ou na pesquisa de boca de um. Sempre cravou, sempre cravou o vencedor. Nunca erramos. É uma tradição do sistema Clube de Comunicação. Tradição de fazer bem feito, ser imparcial e transparente, num assunto sério e importante para a população. Com esse perfil, a emissora foi além. Dois anos depois da primeira experiência, em 94, foi a filial escolhida pela Rede Bandeirantes para realizar o debate entre os candidatos a governador de São Paulo. A TV Clube ofereceu a estrutura, organização, equipe técnica e recebeu os oito concorrentes daquele ano com transmissão ao vivo para todo o Estado. Os assessores dos candidatos já estão aqui na televisão, na TV Clube aqui de Ribeirão Preto, que vai transmitir o debate para todo o Estado de São Paulo. Aí nós estamos vendo os locais onde os assessores dos candidatos vão acompanhar o debate. Nomes conhecidos nacionalmente que marcaram o país na política e na polícia. Alguma carta da manga para o debate de hoje, José Dizinho? A carta da manga é a verdade. Tem arma secreta para o debate de hoje ou não? Tem três canhões e dois metralhadores. Foram duas horas de debate que incluíram perguntas de jornalistas da Band e também da TV Clube. Um grande evento que fez história na cidade. E o som da vinheta, tão conhecido até hoje. Boa noite, a rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e o sistema Clube de Comunicação Rádio e TV transmitem diretamente de Ribeirão Preto, na região nordeste do Estado, o segundo debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Eu acho que essa foi uma grande vitória de uma empresa de comunicação do interior que, afilhada a uma grande rede de televisão, consegue reunir numa noite todos os candidatos. Quem ganhou, eu acho que foi Ribeirão, foi interior, foi toda a nossa região. E o eleitor, de uma forma geral, teve mais uma oportunidade para entrar em contato com o seu candidato. O senhor acha que ajudou o eleitor? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é mais um tento que o eleitor reconhece que a rede Bandeirantes de Televisão trouxe para o interior. Nessa eleição, Mário Covas venceu nas urnas para o primeiro mandato dele como governador de São Paulo. E quem participou da organização de tudo, inclusive com a criação do roteiro, foi Demetrio Luiz Pedro Bom, hoje diretor do sistema Clube de Comunicação. Foi realmente uma estrutura enorme, foi um trabalho gigantesco para fazer isso, trazer tudo de São Paulo. Os candidatos vieram para cá, os ascensores vieram para cá, a estrutura técnica da Bandeirantes veio para cá. E nós demos todo o apoio aqui em Ribeirão Preto. Inclusive, a gente ajudou também na formatação do roteiro do debate, e ajudamos também com os nossos cinegrafistas, com os nossos editores. Tudo isso foi um trabalho conjunto entre a Bandeirantes e a TV Clube. E isso muito nos orgulha, porque foi um debate que teve repercussão nacional. Quem conduziu durante esse tempo todo, até 2020, foi Roberto Ribeiro, diretor de jornalismo que nos deixou há dois anos. Da voz marcante, do jeito simples e leve de questionar, ficaram grandes lembranças, principalmente na cobertura das eleições. Dos registros mais antigos, aos polêmicos, ao de 2012, para destacar a importância do voto secreto. Voto secreto. Seu voto somando à verdade. Boa tarde a todos. Com a apuração paralela, sempre adiantamos o resultado das eleições, bem antes dos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Um trabalho que leva equipes nos locais de votação com maior representatividade, para coletar os números assim que encerra a votação e é impresso o boletim de urna. Pelo celular, enviam para uma central e rapidamente são processados e divulgados. E esse sempre foi o jeito clube de sair na frente. O clube sempre teve esse viés de fornecer para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o melhor possível. E a gente, nesses 100 anos, nunca deixamos de ser imparciais na informação, tanto em TV como em rádio. Então, quando você ouve uma emissora da clube, quando você vê a TV Clube, quando você assiste um jornal da clube, um debate da clube, você sabe que tem a maior honestidade, a maior sinceridade, a maior transparência possível. Isso que deu toda essa credibilidade para o clube no jornalismo, principalmente no jornalismo das eleições. Os acontecimentos políticos sempre tiveram uma importância muito grande nessa história de 100 anos do sistema clube de comunicação. E tudo começou desde a PR7, a pioneira entre as rádios do interior do Brasil. Desde 1924, um trabalho de parceria e dedicação de todas as gerações envolvidas. A clube dá um show em tudo que faz. Veja o sistema clube de comunicação, o crescimento do sistema clube de comunicação. Eu acompanhei isso desde 1989, vi o crescimento, vi o crescimento dessa geração que agora está cuidando do sistema clube de comunicação. É um pessoal muito competente, muito competente. Você tem gente que trabalha na clube desde a época da Barão no Amazonas. Estão lá até hoje. Então, quer dizer, por quê? Por competência, por qualidade, por profissionalismo e por amor à profissão. Amor à profissão e experiência passada de um para o outro. Roberto Ribeiro, por exemplo, deixou um legado de competência, seriedade e firmeza como mediador de dezenas de debates em eleições municipais durante toda a carreira na TV. Ele acompanhou o avanço da tecnologia, que hoje leva imagem e som de cinema à casa de mais de 3 milhões e meio de telespectadores. Em 2020, Roberto passou o bastão da mediação para o jovem jornalista e apresentador André Costa. Grande responsabilidade, né, Gislene? Depois de saber que o Roberto Ribeiro ajudou a idealizar esse formato de debate aqui na clube, depois da partida dele, com certeza deixou um legado enorme, não só para mim, para todo mundo. Mas antes de partir, o Roberto me ensinou muito, me passou dicas. Lembro que no debate anterior de 2020, foi o primeiro que eu conduzi aqui na casa. O Roberto me ajudou muito, foi o dia que nós fizemos uma despedida para ele. Ele acompanhou tudo nos bastidores, mas me passou muitos ensinamentos. Agora já no segundo debate em eleições municipais, então é uma emoção muito grande, gratificante, né, saber que a empresa me escolheu para esse legado. E estar aqui é uma satisfação enorme, ajudar o telespectador também, né, ajudar a formar opinião e escolher o candidato aí para administrar a sua cidade. A clube tem papel importante nisso. E nas eleições deste ano, a contribuição foi muito grande para a escolha do novo prefeito de Ribeirão. Uma disputa acirrada que entrou para a história da cidade. Por apenas 687 votos de diferença, Ricardo Silva, do PSD, venceu o Marco Aurélio, do Partido Novo. Mostramos e registramos tudo. Mais de três horas de transmissão ao vivo, dezenas de profissionais envolvidos, uma equipe engajada e comprometida. Assim, a TV Clube Band fechou o ciclo de debates e a cobertura das eleições municipais de 2024. Uma prestação de serviço aos eleitores com muita responsabilidade. Cada vez mais, oferecendo o melhor, não só em profissionalismo, como em tecnologia. Para os olhos do telespectador, concluímos os trabalhos deste ano com um telão de LED, de alta resolução, com 25 metros quadrados e animação gráfica. Um salto para comemorar em grande estilo os 100 anos do Sistema Clube de Comunicação. X-Lene Lopes para o Jornal da Clube. X-Lene Lopes para o Jornal da Clube.